E vamos pra mais um vídeo de perguntas que vocês fazem lá no meu Instagram, se você não me segue, ó, já tá aqui o arroba. E tem perguntas sobre o Braz, perguntas sobre a loja, tem muita coisa bacana por aqui. Vou começar com a pergunta da Daiane. Você sabe informar se tem estacionamento pra carro particular no Braz? Tem sim, inclusive até já mostrei em alguns vídeos, nos próprios shoppings. Você pode também deixar o teu carro lá, cada shopping, né, cobra um valor específico. E também tem, eu acho que é a Rua São Caetano, que ela tem muitas opções de estacionamento. Na próxima viagem eu vou tentar gravar pra vocês e passar uma média de valores que agora eu não lembro. Mas eu acho que tem a partir de R$30,00 a diária, dependendo da rua. Mas não se preocupa que na próxima viagem, na verdade, enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, eu já estou no Braz. Então eu vou tentar gravar esses tipos de informação pra vocês por lá. A Jéssica Brito, vou pela primeira vez na feirinha da madrugada, que dica você pode me dar? Olha, primeiro de tudo é questões de segurança. Não vai com cordão, com brinco, né, joia, relógio, essas coisas, pra não chamar atenção. Coloca uma roupa confortável e se você for com mochila, com bolsa, coloca tudo pra frente. Muito cuidado com o dinheiro. Uma coisa que é muito bacana comprar é aquelas doleiras, né, que você consegue colocar o dinheiro dentro e enfia por dentro da calça. É ela que eu uso, né, faz divisão aí do teu dinheiro, faz que nem o jack estripador, né, por partes. Bota uma parte no tênis, uma parte na doleira, uma parte por dentro da blusa também, pra não correr risco de, se de repente, né, o pior acontecer, for furtada, pelo menos leva só uma parte do dinheiro, não leva tudo. Mas acho que os cuidados básicos são esses, né, não coloque pertences celular, né, no bolso da calça atrás, não coloque dinheiro. Na hora que você estiver comprando, tenha muita atenção às pessoas que estão em volta, né, certifique-se de sempre que pagar, pegar a mercadoria, pra não esquecer de deixar a mercadoria na banca e vir outra pessoa logo atrás, né, e levar o seu pacote. Então, acho que o básico é isso. Bia Lima, maratonei seus vídeos, amei, você é um anjo. Um beijo, meu lindo, muito obrigada por apoiar meu trabalho e eu vou gravar muito pra vocês lá no Brás, tá bom? Então, já fiz a listinha, né, com o pedido que vocês me passaram lá pelo Instagram e aí já organizei tudo pra correr atrás desses fornecedores. Fica de olho no canal. A Wanda Cardoso, qual o valor de hospedagem perto do Brás? Geralmente eu fico nas kitchenettes, né, que ficam no Belenzinho e aí faço a locomoção de Uber. Foi o valor mais em conta, assim, que eu encontrei e um local que eu me sinto segura, né, que vocês sabem que a maioria das vezes eu viajo só. Então, lá fica em média R$58,55 o valor da diária. Mas agora eu vou me hospedar, acho que uma ou duas diárias lá no total. Vou mostrar pra vocês também, só que os preços são mais elevados, por ter a comodidade de já ficar ali no meio da feira, né. Tem outra opção também, o Hotel da Juta, que eu acho que é R$160 a diária. O total, se eu não me engano, tá R$200 e alguma coisinha, mas depois eu passo detalhado pra vocês. Teve um hotel que uma amiga aqui do canal ficou, né, que eu até fui encontrar com ela lá. É o Hotel Numans, eu acho. Mas também tem que fazer locomoção de Uber, né. Mas assim, eu só não indico vocês a ficarem em lugares que sejam compartilhados com outras pessoas, né. Exemplo, ah, esse hotel aqui, você pode ficar, tem três camas. Uma cama é sua e as outras duas são pras outras pessoas que vão chegar. Isso eu não aconselho, tá. Tenho muito cuidado porque a gente não conhece as pessoas. Então, esse tipo de hospedagem, eu fujo. É o que eu recomendo mesmo, principalmente pra mulher que viaja sozinha, que é muito seguro, é a kitnet, tá. E até porque você faz toda a reserva dentro do RBNB, né. Você tem toda ali a segurança do site, tudo mais. Então, eu opto por segurança e claro, preço baixo, né. Então, até agora, nenhuma indicação que já me fizeram cobriu o valor da kitnet, sabe. A Sami, tem que comprar malas antes de viajar? Muita dificuldade, porém nunca viajei. Se você fala da bagagem despachada, você precisa comprar com antecedência. Cada companhia aérea, ela tem um valor e esse valor é progressivo. Exemplo, primeira mala é R$60,00. Segunda mala, R$120,00. Terceira mala, R$150,00. E assim vai. O importante é você comprar com antecedência, porque quando você compra direto no aeroporto, é muito caro. Então, você compra pelo próprio site ou aplicativo da companhia aérea, tá. Mas se preocupa não, já tem vídeo no canal que eu mostrei, mas eu vou gravar de novo pra vocês. Ani Nascimento, onde fica o endereço da feirinha e quais ruas? Minha na feirinha é enorme, assim. Tu chega ali no Braz, eu acho que o ponto principal, assim, pra você colocar, né, se for de Uber, é ficar ali na Rua Cheers. E ali tu vai andando. Elisa, o Ita, que é Henrique Dias, Mocenhor de Andrade, Rua Oriente, Rua Menina Júlio, não sei o que lá, eu sempre esqueço. É muita rua, entende? Então, assim, você desce ali na Rua Cheers e vai andando, que pra todo buraco que você olhe, tem ali, né, a galera com as banquinhas vendendo roupas. Mas eu vou tentar gravar um vídeo pra vocês mostrando as melhores ruas do Braz, né? Pelo menos essa que tem mais opção pra gente que trabalha com moda feminina. Mugmarães, indo pela primeira vez no Braz, não conheço as lojas nem horários, preços, qual o conselho? Olha, primeiro de tudo, assiste esse vídeo aqui, porque ele tá completo. Eu falo sobre preço, sobre hospedagem, sobre bagagem, sobre as ruas, sobre onde você vai comer pagando mais barato. Assiste aí que ele tá bem completo. É muito importante você verificar, né, nessa época que a gente tá, de pandemia, porque sempre há flexibilização com os horários. Agora, a feirinha, né, ela já começou a abrir mais cedo, os shoppings também. Então, só verifica o horário antes de ir, tá? Mas a feirinha, ela abre meia-noite, mas eu não gosto muito de ir nesse horário, porque tem fornecedor que começa a chegar, né, ali a partir de 1h30, 2h. Eu gosto mesmo, mas de chegar a 2h, que eu pego o máximo de fornecedores ali no meio da rua. Ai, Guimarães, estarei lá de 1º de agosto a 5 de agosto. Acha que agosto é um mês bom pra compra? Sim, inclusive foi o mês que eu inaugurei a loja, né, inaugurei final do mês de agosto e viajei no começo do mês de agosto, né. Foi final de julho pra início de agosto. É um ótimo mês, eu lembro que eu consegui pegar muita promoção, né, que tava muitas lojas já fazendo troca de estação e tudo mais. Consegui pegar muita coisa em promoção bacana e tinha muita peça linda, tá? Você vai amar. Penduricalho, você já foi no Caldeirão? Quero conhecer lá na próxima ida ao Brás. Já conheço, eu acho que da... nessa última viagem eu acabei nem indo lá. Mas na anterior eu fui, eu gravei só pros stories, né, mas assim, eu não tinha gostado muito, não tinha encontrado muita coisa legal. Mas eu vi, né, que tem muitos fornecedores bons por lá, apareceram, então vou dar uma... Vou revirar aquilo ali de cabeça pra baixo pra gente encontrar bons fornecedores, porque eu encontrei muita coisa bacana por lá. Inclusive um fornecedor que eu tô louca, vocês vão ficar louca comigo também. Mas se preocupa não que eu vou gravar tudo pro canal, tá? Amanda Padilha, se não fosse o valor caro, em qual hotel você ficaria? Qual o melhor localizado? Eu acho que é o total, ele fica aí bem de frente pra... menina, esqueci o nome daquela rua. Mas é que seguindo já vai parar, seguindo direto já vai parar no Shopping Valtier, né? Mas eu vou ficar lá, tá bom? Porque muita gente pediu pra eu gravar. Vou dar todos os detalhes pra vocês sobre preço, sobre o quarto, sobre a questão de comodidade, acesso à feira, café da manhã. Vou fazer um vídeo bem detalhado com tour também pra vocês, tá? Mostrando os prós e contras, porque tem pessoas que preferem a comodidade de já estar ali no meio da feira, né? Eu entendo. Às vezes fica com medo de pegar Uber de madrugada. Então eu já faço essa resenha aí pra vocês, tá bom? Amanda Luiz, ela fez duas perguntas. Amanda, me dá o nome de onde você se hospeda no Brás, por favor. É na Kitnet do Belenzinho, você vai procurar Airbnb, tá? Tem site e tem aplicativo. Inclusive tem vídeo aqui no canal, tá? Que eu fiz um tour pela Kitnet, vou deixar linkado pra você. E você consegue reservar direto pelo site ou pelo aplicativo, tá bom? E aí no vídeo tem toda uma análise da Kitnet também, tá? Tá bem completo. Compras para final de ano, melhor ir em outubro ou novembro? Qual a melhor época? Se você tiver condições, vai em outubro e vai em novembro também. O primeiro ano da loja, ele foi muito bom, né? Eu achei que eu precisaria viajar só em novembro. E aí acabou que eu vendi muito, tive que viajar em dezembro também, tá? Então se você tiver recurso, viaja os dois meses, tá bom? Se der, até viaja em dezembro também. Ah, Bia Lima, maratonei seus vídeos até pela madrugada e sonhei que eu estava no Brás. Bora, mana! Ai, vocês são ótimas. E a VS Modas. Quando você vai novamente? Enquanto você está assistindo esse vídeo, eu já estou lá no Brás. Então assim que terminar, já corre lá pro meu Instagram pra acompanhar os stories. Por isso que eu sei que muita gente gostou de acompanhar a última viagem, né? Então decidi que toda viagem eu vou gravar pra vocês, pros stories também, tá? Então já corre lá que tem muita coisa bacana rolando. Look de mulher. Você conhece a Copacabana de Modais? Não, mas já me indicaram lá no Instagram, né? Pra eu ir visitar e tudo mais. E aí eu gravo pra vocês. Mostro os valores também, né? Falo da qualidade. Aliás, eu não vendo o tricô modal aqui na loja, porque é uma trama mais grossa, né? Eu vendo mais o tricôzinho mesmo. Mas eu vou tentar visitar lá pra dar um feedback pra vocês, tá? A S Paris. Onde eu encontro roupas modinha, hein? Aqueles vestidos longos. Roupa modinha você encontra na frinha de rua. Encontra nos shoppings também. Shopping Valtier Popular, Shopping Valtier Premium, no Canindé. E os vestidos longos eu gosto de comprar. Nas bancas do Valtier Popular, no Shopping Valtier Premium. Aquele moda de Dudu, né? Que eu já indiquei pra vocês. E também eu gosto de comprar no Canindé. Mas assim, eu não tenho fornecedor fixo. Eu entro lá pelas bancas, eu vejo o que eu gosto e eu compro. Por quê? Tem fornecedor que assim, uma semana ele faz uma coleção linda. Na outra semana, assim, é só Jesus na causa, sabe? Então eu não fico me prendendo a fornecedor, não. A Lead Story, você já fez compras na Feirinha da Concórdia? Nunca fui lá. Tô tentando me programar pra ir nessa viagem, tá bom? Teve gente que falou pra mim que é caro. Só que eu lembro que teve um fornecedor que eu gravei na rua. E ele falou pra mim que ele tinha uma banquinha nessa feira, né? E, tipo, as peças dele, a maioria era de 10 reais, entendeu? Então eu vou tentar ir lá. Você acha que uma viagem de bate e volta dá pra comprar uns 5 a 8 mil de roupas pra abrir uma loja em casa? Dá sim, tá? Só tenta se programar pra levar a tua listinha já, né? Pra não ficar perdida, porque a gente acaba se empolgando muito com as coisas. Ai, quero levar isso, quero levar aquilo, quero levar aquilo. E aí, quando é o bate e volta, não é como eu, né? Que eu chego em casa e eu abro, anoto o que eu comprei e tudo mais. Então já leva a lista do que você tem em mente pra comprar. E um papel em branco pra você ir anotando o que você comprou, tá? Pra você se organizar e acabar não comprando algo de mais, algo de menos, tá? E eu acho que esse valor aí é até muito também pra começar uma loja em casa, tá? Eu acho que você pode guardar um pouquinho pra deixar com o teu capital de giro e investir só uma parte. Tainan, eu acho que é assim que se escreve, Tainan. Passei a seguir você há pouco tempo e amo os seus vídeos no YouTube. Um beijo, mano. Obrigada por apoiar o meu trabalho. Obrigada por seguir no Instagram também, né? Porque eu sei que tem muita gente que gosta de acompanhar aqui no YouTube e gosta de acompanhar o meu dia a dia por lá também. Não se preocupem, tá? A maior parte das coisas que eu posto no Instagram não é nada pessoal. É mais focado mesmo no dia a dia da loja, empreendedorismo, dicas, né? Pra vocês, tá bom? Então acho que é bem legal acompanhar por lá também. Amanda Luiz, Nay, deixa o meu trabalho, mana, pra viver só da minha loja? Então, a primeira coisa que você tem que analisar... Inclusive até tem duas empreendedoras, né? Que eu entrevistei pro canal. Que as duas ainda são CLT e as duas tem loja, né? Uma tem a loja... Fica no bairro e aí de manhã ela tem... Acho que a filha dela que ajuda ela, né? Ou é no período da tarde que ela trabalha no outro período do dia. E a outra ela tem uma loja que é na casa da mãe dela e a sobrinha dela cuida pra ela durante a semana, né? E no final de semana ela se dedica pra loja. Eu acho que o principal é você verificar se a tua loja já tá conseguindo manter as tuas despesas mensais, né? Porque são aquelas despesas que a gente tem como aluguel, água, telefone. Ou se de repente a tua família poderia te apoiar nesse momento, né? Até a loja poder se estabelecer e você não contribuir, né? Se você já dá uma contribuição mensal em casa, você não... Você deixar de dar essa contribuição, né? Pra poder ficar só focada com a loja, tá? Então, analisar mesmo. Pra não meter o pé pelas mãos, tá? Eu sempre falo pra vocês, sempre incentivo, sempre apoio, mas a gente precisa fazer tudo com planejamento, tá bom? Outras pessoas já tinham me feito essa pergunta e eu vou tentar trazer um vídeo mais completo pra vocês sobre isso, tá bom? Pra gente poder analisar todos os fatores, porque quando a gente fala se dedicar exclusivamente pra loja, você precisa ter uma reserva financeira, né? Como eu. Quando eu iniciei a loja, que eu fui demitida, eu já tinha uma reserva financeira que eu montei, acho que ao longo de praticamente dois anos, fora o valor da minha rescisão, né? Então, eu estava preparada pra ficar... Me preparei durante... Pra ficar um ano, né? Sem fazer nenhuma resturada da loja. E foi assim que eu consegui me manter. Então, eu vou tentar trazer de uma forma mais completa em outro vídeo pra gente. A Fernanda Loja. Mulheres ficassem no braço a viagem passada, depois todas as moças de cabelo longo achavam que era você. Menina, eu vou estar lá semana que vem. Acho que esse vídeo vai na segunda-feira pra vocês. Terça-feira, já faço convite pra vocês. Eu vou estar lá no Azulão. Vou avisar no Instagram o horário, tá certinho? Mas eu vou estar lá no Azulão, no aniversário da Aromas La Felicité, tá bom? Então, quem quiser encontrar comigo por lá... E também dá pra me ver no Brás, né, mana? Que eu sou grandona. Tem gente que me vê e fica com vergonha de falar, olha. Aí depois manda mensagem. Ah, Nath, te vi no voucher prêmio, mas fiquei com vergonha de falar. Vocês têm que me chamar pra conversar, como é que eu vou adivinhar, né? A Grace Kelly, compensa alugar uma loja por R$850? Depende, tá? Depende do teu fluxo de venda, depende se você já tem uma clientela, né? Depende do movimento dessa rua, como que vai ser, se é no bairro, se é no centro. Se for loja em bairro, né? Tá na média aí o valor de aluguel. E aí é ralar pra poder compensar, né? Porque a loja no centro já tem todo aquele fluxo mais intenso de clientes. Todo dia ali a gente nova passando. Loja de bairro não, já é um fluxo bem menor. A gente tem que compensar, né? Com conteúdo pro Instagram, ralar no tráfego orgânico, né? Investir no tráfego pago. Então, são muitos pontos que você tem que avaliar, tá? Mas a loja física, ela compensa sim. Mas caso você não tenha dinheiro, né? Ah, eu vou meter minha cara e tudo mais, não tenho reserva, eu aconselho você começar pelo online, tá bom? E aí, junto, uma reserva pra poder se manter pelo menos uns seis meses, né? Seis meses de aluguel da loja física. A Lidia Ferreira, né? Vou com meu esposo para o Brás fim do mês de agosto, mas só poderemos ir no sábado. Você acha viável? Olha, você encontra sim. É como eu falo pra vocês, vocês vão encontrar roupa qualquer dia que vocês forem pro Brás, né? De segunda a sábado. A questão é que o sábado é muito cheio. Muitos fornecedores não abrem, pelo menos os meus, tá? De peças mais arrumadas e tal. Muitos fornecedores não vão no sábado, porque é o dia que é focado em varejo. É muito cheio, porque as pessoas que moram na grande São Paulo, moram em cidades próximas também, elas aproveitam esse dia que elas não trabalham pra ir fazer compras no Brás, né? Porque, às vezes, o varejo, ele aumenta cinco reais do preço de atacado. Então, pra comprar pro atacado, você vai conseguir. Só que você vai ter limitações de tamanho, de estampas, talvez muitos modelos já tenham esgotado, sabe? Porque o melhor dia pro atacado é a segunda, terça ou quarta. Mas você consegue, sim, comprar, tá bom? E aí, depois, você tenta se organizar pra ir na semana, que vai ser muito melhor, você vai ver a diferença. A leis de mimoda. Pra compensar a sua viagem, tem que comprar em média de quanto? Sou fã, né? E um beijo, mana. Depende. Se eu comprasse mais moda boutique, eu poderia até reduzir, né? O valor do investimento. Mas eu ainda faço uma mescla de peça boutique com peça modinha, né? Não falo essas modinhas, assim, tendência, que tá cropped de borboleta, não sei o quê. Mas são essas peças mais acessíveis, né? Que os concorrentes têm também e tudo mais. Então, acho que mais ou menos, no mínimo, assim, uns 6 mil. Ah, Clark Kids. Qual foi o maior perrengue chique que você já passou? Então, os dois maiores perrengues, assim, que eu já passei foi em aeroporto. Um foi... O último, né? Que vocês acompanharam, que foi lá no aeroporto de Congonhas, que eu não imaginava que um aeroporto fechava, né? Nem sabia disso. E aí, eu cheguei muito cedo. Acho que eu cheguei, eram umas 2 horas. O aeroporto, acho que ele só abre 4, né? E aí, tudo fechado. E eu olhando, assim, pelas portas, né? Tudo vazio. Aí, eu me senti naqueles filmes pós-apocalípticos, né? Que só sobra você, assim, no mundo e tal. E aí, eu olhava pra um lado, pro outro. Não tinha uma alma viva. Menina... Ai, meu Deus do céu. Se eu estivesse grávida, eu tinha perdido um menino, olha. E aí, pra completar, ainda peguei um Uber. Que eu não sei se ele realmente não tinha conhecimento, também, do aeroporto. Ou se realmente fez de, sei lá, de sacanagem comigo, né? Que aí, ele me deixou no terminal, que eu achava que era grande o aeroporto. Ele me deixou no terminal da Latança, que eu tinha que ir voltar mais lá pra frente, porque tinha, tipo, um... Um saguão que dava pra ficar sentado, né? Pelo menos e tal. E aí, só que eu não tinha como ver esse saguão, porque tinha um caminhão de mudanças, né? Que tava muito mais na minha frente, mas ele tapava a visão. E aí, passou um funcionário, né? E que ele me avisou, não, moça, você tem que ir direto, né? E lá vai eu com, sei lá, com mais de quase 80 quilos de roupa, né? Andando lá com o negócio pra ir pro... 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 Aguão, mas foi difícil. A outra vez também foi no aeroporto. Eu lembro que foi em Guarulhos, esse. Eu tava pegando o voo que eu ia fazer escala em Belém. E aí, é... Eu sempre compro passagem de promoção, então, eu sempre tô no grupo 4 ou no grupo 5, né? Só pra vocês entenderem, eles dividem por grupos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tal, que é a ordem de embarque. Então, geralmente, eu sou dos últimos grupos, porque é passagem de promoção. E aí, beleza, eu fiquei na fila e tal, o grupo 1 embarcou, né? E aí, tinha que pegar um ônibus, né? E ir lá pro... pro avião. Grupo 1 foi, grupo 2 foi na frente, grupo 3, grupo 4. E aí, eu tava no grupo 5, né? Eles chamaram e eu, opa, beleza. Aí, entrei no ônibus, né? E tal. E assim, né? Eu tinha 4 grupos que tinham embarcado na minha frente. Então, tecnicamente, era pro avião tá mais cheio, né? Tem muita gente e tal. E aí, quando eu subi no avião, eu fui a primeira a subir, né? Que eu já tava bem na... Já fui na porta do ônibus mesmo. E aí, eu fui a primeira a subir no avião. Quando eu olhei, é um avião vazio, né? Aí, eu... Já acho. Pra onde é que foi aquele povo? Aí, eu fiquei pensando, né? Comigo, aí eu sentei, né? Aí, começou a... A subir, né? As pessoas que estavam comigo no ônibus. Aí, eu pensei. Mas... Aí, eu comecei... Eu comecei a me desesperar um pouco, né? Eu me aprendi a que foi aquele povo, porque... Aqui não é avião de... Avião grande. Era aqueles aviões pequenos, né? Então, era pra o avião tá mais cheio. Eu já acho... E agora? Será que eu tô no avião certo? Aí, eu comecei a... A ficar com medo, né? Aí, eu peguei e chamei um comissário. É o moço? Esse avião, ele tá indo pra Belém? Aí, ele pegou e olhou pra mim. Não! Esse avião, ele tá indo pra Paris, senhora! Aí, eu comecei a me desesperar. Meu! Eu tô no avião errado! Aí, ele... Não, não, bobinha! Tô brincando contigo! Ele tá indo pra Belém, sim! Rapaz, eu só sentei assim na cadeira que o meu espírito, ele saiu e ele voltou do corpo, né? E aí, depois eu pensei... Mas, também, eu sou muito abestada, né? Como é que eu vou cair numa pegadinha dessa? Um avião pequenininho, não tem... E outra coisa, não tinha como ir pra Paris, um avião daquele, que são os aviões maiores, né? E tudo mais. Eu, menino, tô ficando, né? Doida. Aí, depois, assim, eu fiquei rindo, mas de raiva, sabe? Mas, até hoje, assim, eu... Eu não entendi o que aconteceu com aquelas pessoas. Mas, enfim... E é isso. Beijo e depois eu tenho mais perguntas, tá? Tchau!